Olá meu amigo, tudo bem? Aqui está tudo tranquilo. Hoje estamos com essa TV, é uma TV da Samsung, o modelo dela é NU7100. Ela está com um problema bastante visível aqui, mesmo ao do NU. É uma TV que não está em funcionamento por muito tempo, em pouco tempo ela apresentou esse defeito, em que uma parte ficou totalmente escura. Então, o dono trouxe aqui a TV de dons para podermos realizar a reparação e juntos iremos fazer a reparação dessa TV. Portanto, aproveitar e informar que o curso de reparação de TVs de LED já está disponível e o link está aqui bem na descrição para o meu amigo aí que ainda está a iniciar agora no ramo de reparação de TVs de LED. E para o meu amigo aí que ainda não é inscrito nesse canal, aproveita e se inscreva agora no canal, ativa o sininho das notificações e pode deixar de clicar o seu like assim que for a gostar desse vídeo. Portanto, irei mostrar alguns trechos reparando essa televisão e lá no fim eu vou deixar uma dica de como reduzir o valor de backlight para que o problema não possa retornar tão cedo. A TV ela se comporta dessa forma. Essa parte está mais nítida e essa parte ela está totalmente escura. Portanto, esse aqui é um problema relacionado com as lâmpadas. Então, nós vamos abrir toda ela e iremos montar as réguas que são os paramentos de LED. Esse modelo leva esse kit aqui de LED. Então, iremos substituir nos dois lados. Iremos substituir esse lado tanto como nesse outro lado. para que a imagem ela seja a mesma e a durabilidade também seja a mesma. E também vamos reduzir o valor da corrente que vai sustentar as backlights. Agora, vamos prosseguir com a abertura da mesma TV. Para abrir essa televisão, temos que ter aspectos que são esses aqui que vão nos facilitar abrir a mesma TV, uma vez que ela não leva parafusos na sua tampa traseira. Então, vamos prosseguir com a abertura da mesma TV. E ela já obedeceu aqui... Essa parte de baixo... Nessa parte de baixo, temos que ter muito cuidado, porque aqui é onde vem a régua da própria tela. Então, vamos prosseguir com a abertura da mesma TV. E aí, vamos prosseguir com a abertura da mesma TV. E aí, vamos prosseguir com a abertura da mesma TV. Então, temos a TV praticamente aberta. E é uma TV de 60, aliás, uma TV de 55. Isso aqui é 55 polegadas, caro Samsung. Vou prosseguir com a desmontagem dela, onde eu vou começar com os alto-falantes, que são esses dois dispositivos aqui. Vou retirar também o sensor. Vou colocar esses dispositivos no lugar seguro. Vou retirar as duas fitas também. Acho que as duas fitas vão ter que sair... A placa de DAT eu vou retirar. Por que é que eu vou retirar a placa de DAT? Porque eu vou precisar virar a televisão. Então, se eu for abrir a televisão, eu posso apertar essa placa aqui. E basta eu apertar essa placa, principalmente nessa parte do processador, ela não vai funcionar mais. Então, não podemos deixar cair essa placa e também não podemos apertar essa mesma placa. Então, eu vou deixar no lugar seguro. E tenho que remover esses dados, para que a régua da tela venha a ficar totalmente suspensa. Então, vou deixar tudo. Obrigado. Obrigado. Exato. Agora eu vou virar a televisão, mas vou tirar também essas traves, que é essa cola aqui com isolante. Vou retirar. Vou deixar a régua apenas presa nesses dois soquetes aqui. Esse outro lado também vou fazer o mesmo. Exato. E agora vou virar a televisão, para poder tirar a base, que é essa base toda aqui, que segura a própria tela. Assim que eu virar não vai ser possível eu mostrar os pontos que eu vou ter que destravar, mas são essas travas aqui. Eu tenho que desfazê-las com a ajuda do aspecto. Então eu vou ter que desfazê-las para que a base venha a sair. E dessa forma a tela vai ficar totalmente suspensa. Exato. A base é essa aqui. Já desmontei a base. Retirei aqui as traves da base. Com a espécula ali. Pá, 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 pá. E ela sair daqui. Vem juntamente com o sensor aqui da televisão. Eu vou colocar do lado. Agora eu vou retirar a régua, que é essa régua, da própria tela com muito cuidado. E eu vou prender ela com alguns cotonetes para que essa régua não venha a se desfazer. Os movimentos devem ser muito calculados para que não possa ocorrer nenhum acidente. Porque esses drivers aqui, que são os cables, não podem soltar em nenhum momento. Eu vou usar o cotonete juntamente com a fita cola. Para prender aqui, dessa mesma forma. E vamos lá. Obrigado. A ventosa que iremos usar para retirar é essa aqui. Vamos usar essa ventosa para retirar a tela. Só que um dado, meus amigos. Essa tela é curva. Se eu for armar essa ventosa e carregar, ela pode levantar, estender-se e ficar presa aqui nos cantos. Então, antes mesmo de eu armar a ventosa para remover a tela, eu vou procurar colocar alguns eclíricos aqui para que a tela fique ligeiramente para cima. Então, são esses dados que eu vou colocar nas laterais da própria tela. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pronto. Vou armar as ventosas. Devem estar 100% armadas para que não haja nenhum imprevisto aqui. Não pode haver nem sequer um pouco de ar dentro de uma ventosa. Se não, a tela pode descolar. Se não, a tela pode descolar. Vou remover com cuidado. Com cuidado. E pulso a tela. Então, a tela está aqui, plana, sem nenhum problema. Agora os acrílicos estão aqui. Esses acrílicos não podemos segurar com as nossas mãos, senão vamos sujar as mesmas. Então, eu vou procurar as minhas luvas para poder mover as mesmas camadas de acrílicos. Vamos tirar essa camada, vamos segurar com a luva. E agora temos mais uma trave para poder retirar, para que possamos encontrar o acrílico refletor da luz. Então, para retirar também é necessário o aspecto para remover essas bases aqui. Essa aí. O ponto negativo dessas TVs. Então, então, vou começar aqui já a queimar o refletor da luz, que é essa aqui. Então, esse lado mesmo que não está a dar a luz. Então, eu vou prosseguir retirando todas essas camadas aqui. E é a base que segura o refletor da luz. Eu vou prosseguir. então esse refletor aqui tem muita mania também não pode sujar nem pode tricar isso não vai projetar a luz é com uma dificuldade eu vou levantar ele de cima para baixo mesmo e vou colocar no lugar seguro por fim temos essa camada branca também e aqui temos as nossas lâmpadas repare que estão totalmente viciadas vou prosseguir retirando a régua aquecendo com o ar quente e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto